Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além Do que você imagina Não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E o que eu quero dessa vida é ser feliz Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos Tem gente aí que tá me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei, também tem gente me enganando Mas que vontade já é tempo de crescer Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Eu me desfaço dos meus vinte e poucos anos